Quais são os hábitos que separam uma pessoa pobre, assim, humilde, de uma pessoa que quer crescer? Uma pessoa rica. A pessoa tem dívida lá. O que é mais fácil? Ela quitar a dívida ou ela pode investir? Qual é o caminho? Como montar uma carteira de investimento para iniciantes, na sua opinião? Quais são aquelas ações que você indicaria, por exemplo, até para a sua avó, digamos assim, sabe? Que são aquelas mais feijão com arroz, mais tranquilinhas para quem está iniciando. Você acha que tem fundo imobiliário barato agora? Ainda tem. Quais? Ações. A pessoa que pensa em se aposentar. Quais são três ações que você vai levar na sua carteira para isso? Você citou no seu canal um método eficiente para economizar dinheiro, né? O que seria esse método para ajudar aqui os nossos telespectadores? Bom, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em economizar e eu acho que o principal motivo dessa dificuldade é porque elas não se pagam primeiro. Elas não guardam o dinheiro primeiro, né? Elas ficam naquela. Eu vou receber meu salário ali dia 5, final do mês, e aí eu vou gastar e o que sobrar eu vou mandar direto para um CDB para investir. Só que o que acontece? Nunca sobra. Então, o método que eu vejo que funcionou para mim, certamente funciona para muita gente também, é pagar-se primeiro. Receber o seu salário, a primeira coisa que deve fazer, eu acredito que é tirar ali 10%, se está apertado ainda, tem dívida, não ganha muito bem, tira 10%, 15%, investe, vai começando a entender sobre o investimento. Acho que esse método é infalível, pelo menos funciona muito bem para mim. Na hora, até hoje, quando eu recebo todas as receitas, eu tiro meu salário e invisto o resto. Já invisto de cara. Primeiro, se eu deixar ali na conta, ao invés de eu gastar só meu salário, acabo gastando mais. E isso é real, acabo gastando mais mesmo. O que você acha? Quais são os hábitos que separam uma pessoa pobre, assim, humilde, de uma pessoa que quer querer ser uma pessoa rica? Boa pergunta. O que diferencia uma pessoa de mentalidade pobre, uma pessoa de mentalidade rica? Primeiro porque quem tem essa mentalidade pobre, a gente não está falando nem de dinheiro, assim, né? Tipo, às vezes você está sem dinheiro, mas tem uma mentalidade rica que você tem disciplina e vai conseguir realizar ali seus objetivos financeiros. E falei aqui em disciplina, eu acho que é o que separa, eu acho que é o divisor de águas. Você tem disciplina. Uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela não tem disciplina para ir buscar os objetivos financeiros. Até tem força de vontade, mas a força de vontade, ela fica, ela te deixa no caminho, sabe? No meio do caminho. A disciplina é o que tende a fazer com que você realize seus objetivos, principalmente os financeiros, né? Que a gente tem aquele objetivo de chegar aos primeiros 10 mil, chegar aos primeiros 100 mil, só que só tem a vontade. Quem tem a vontade, geralmente, nunca chega. Quem tem a disciplina de poupar, fazer isso que eu falei primeiro, né? De poupar ali antes de gastar o dinheiro. Pagar primeiro, pagar-se primeiro. Acho que já é um ponto de partida. Então, a disciplina, sem dúvida, para mim, foi fundamental. Uma pergunta que eu tenho. A pessoa tem dívida lá. O que é mais fácil? Ela quitar a dívida? Porque tem pessoas que falavam, o que está? Ou ela pode investir? Qual é o caminho que você acha melhor? Então, eu sempre dou esse exemplo porque eu passei por isso, né? Eu senti na pele isso. E eu sempre falo lá no canal, para as pessoas, que eu comecei a fazer tudo junto. Eu tinha ali muitas dívidas, só que eram dívidas impagáveis. Não adianta, eu ganhava um salário. Então, não adiantava eu ir pagar uma conta de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 150 mil, como eu cheguei a ter. Então, o que é que eu pensei? Eu vou começar aqui a investir o pouquinho que eu tenho, 100 reais, 150, 80 reais. Já teve meses que eu coloquei ali 50, 80 reais. E aí, fui investindo, já aprendendo, que é o custo do aprendizado, né? Que nada compra. Fui investindo aos poucos, ganhando mais dinheiro, guardando para as dívidas. Porque quando você tem uma dívida impagável, não vale a pena, você não consegue pagar. Então, você tem que esperar ali uma negociação. Enquanto isso, você não fica gastando dinheiro, não. Você vai guardando, investindo uma parte, aprendendo, montando uma reserva de emergência. Até que vai chegar o momento que você tem propostas lá do banco, que estão mais próximas da sua dívida real, né? Que, às vezes, a gente pega ali 3 mil emprestado ou no cartão de crédito. E aí, quando vai ver, depois de dois anos, a dívida está 15 mil, 12 mil. Não adianta se desesperar. Não resolve nada. Então, faz o dever de casa, guarda o dinheiro, investe uma parte. Acho que se você ganha um salário mínimo, você consegue ali dividir o seu dinheiro em quadradinhos. Bota aí 50 reais para a reserva de emergência. 50 reais para ir aprendendo a investir em ações, fundos imobiliários. 100 reais, a maior parte, já aguarda na caixinha das dívidas. Para quando vier uma negociação, você ter dinheiro e que tá. Foi assim que eu saí das minhas dívidas. Agora, falando naquelas pessoas que estão ajustadas, que podem começar a investir. Eita, Nilda, como montar uma carteira de investimento para iniciantes, na sua opinião? Na minha opinião, o investidor iniciante, ele precisa investir nas quatro classes de ativo, né? Tem gente que defende só fundos imobiliários, só ações. Eu sou do time que gosta de uma carteira diversificada, até porque você tá iniciando e não sabe se vai gostar mais de fundos imobiliários, de ações. Então, 25% em cada classe de ativo, eu acho que tá excelente de início. Agora, depois que esse iniciante ali passa de dois anos investindo, ele sente a necessidade de investir um pouco mais em ações. Não, eu gostei mais de ações. Eu consigo analisar melhor as ações, entender melhor os negócios, né, ações ao invés de fundos imobiliários. Coloca uma porcentagem maior em ações, você pode remodelar, né, sua carteira. Mas no início, tenta colocar 25% em cada classe de ativo e seguir a estratégia, tá? Na hora que baixar, ah, fundos imobiliários tá 20%. Então, investe em fundos imobiliários pra equilibrar a porcentagem. Eu acho que é uma... Eu segui, ainda tento seguir, mas eu já mudei um pouquinho, eu não invisto mais 25% em 25%. 25% em ações, 25% em fundos imobiliários. E os outros 50%? 25% em renda fixa, que pode ser a parte de investimento mesmo em renda fixa e também parte da reserva de emergência. E 25% diretamente no exterior, diretamente. Nada de BDRs. Eu não gosto, não sei se vocês gostam. Não, a gente não gosta. Prefiro diretamente lá fora, na jurisdição americana lá, e é isso. E hoje, já pode começar a investir lá com 100 reais, né, a partir de 100, 200 reais, você já consegue comprar diretamente lá fora. Não tem porquê ficar investindo em BDRs ou esses ETFs daqui, sabe? Agora, e a tua carteira hoje, como é que tá aí, Tonilda? Minha carteira hoje tá... Eu destino 30% lá pro exterior, aumentei um pouco, via necessidade, né, sempre bom ter uma boa parte lá fora do dinheiro. Principalmente quando você tá construindo um patrimônio que não tá tão pequenininho ainda. Aí é que eu vejo mais necessidade ainda de você ter 30%, talvez até 40% lá fora, de repente. Então, hoje tá 30% lá, 30% em renda fixa aqui, 20% em fundos imobiliários e 20% em ações. Quando dá uma alta, assim, eu sempre tento ajustar ali pra deixar um pouco menos em bolsa, talvez. Ações. A pessoa que pensa em se aposentar, que é muito o que a gente vê. Quais são três ações que você vai levar na sua carteira pra isso? Eu gosto muito da Itaúsa, foi a primeira ação que eu comprei e até hoje tenho. E sempre que aparece oportunidade, eu tô investindo na Itaúsa. Eu gosto demais da Transmissão Paulista. E gosto... Gosto do Banco ABC. Também gosto. E ainda vou falar outra, assim, gosto da Taísa também. Essas seriam ações pra se aposentar? Sim. Pro cara, assim, daqui 20, 30 anos... Pô, claro, a gente não tem bola de cristal, mas são ações mais tranquilas pra se investir, que você acredita que daqui a alguns anos vão ser boas ações pra quem investiu hoje? Acredito, sim. E além dessas, tem o Banco do Brasil também, né? Que eu não invisto porque eu perdi o time. Mas eu sempre quis ali montar uma posição em Banco do Brasil, mas acabou subindo muito. Clabin também. Eu comecei a comprar. Eu falei, nossa, tá abaixo de 4 reais, vou começar a comprar. No outro mês, já tava, a ação já tinha subido muito acima do meu preço teto. Falei, ah, deixa aí. Qualquer dia eu só tenho 3 mil reais, acho, Clabin. Uma porcentagem pequena quando, na verdade, eu queria ter mais. Mas é uma empresa que durou aí mais de 60, 70, 80 anos. E certamente nessas empresas que já duraram décadas, certamente elas estarão aqui nas próximas décadas também. Clabin tem mais de 100 anos. Nossa, muito tempo. É uma empresa que... E é tudo, né? Você pensa num movimento... É celose, né? Você pensa num movimento do, dizemos assim, do mundo, embalagem tá em tudo, né? Então, assim, é uma empresa muito consolidada. Agora, deixa eu te falar. A Taesa, você falou da Taesa. E a Taesa não é recomendada. É uma das minhas queridinhas da carteira. Porque paga bons dividendos, empresa sólida, receita sólida, lucro sólido. Aí a pessoa fala, mas tá com dívida. Por quê? Porque as elétricas, pessoal, elas podem, às vezes, se alavancar um pouco. Porque, às vezes, elas estão fazendo algum investimento. Elas estão melhorando algum setor ali dentro delas, né? Estão melhorando as linhas. Então, às vezes, quando você vai avaliar, você vê, ah, tá um pouco alavancado, tá um pouco endividado. Mas, é redonda. Eu não sei que mania que as pessoas têm, às vezes, de se enfiar numa roubada. Pra começar, né? E as pessoas falam, ah, Taesa, olha, quando eu tô investindo na Taesa, olha, Taesa, essa empresa aí vai quebrar. Porque 2030 tá chegando e uns contratos aí vão vencer. Aí eu falei, ah, não tem ninguém trabalhando, né? Pra conseguir mais contratos. Demitiram a equipe toda, tá lá só. Vai tomar domingo. É. Não, exatamente. E Banco do Brasil, que você citou também, né, Tonida? O que eu ouvi falar, gente, sai fora, tem dedo do governo, que não sei o quê. Porque, mas a gente já passou por tantos governos, né? A gente já passou por Fernando Henrique, por Lula 1, por Lula 2, por Collor. Gente, Itamar Franco, Bolsonaro. E tá aí o Banco do Brasil sempre trazendo bons resultados, né? E a gente tem que ter, tem que levar a sério a história de uma empresa, né? E o Banco do Brasil é muito firme. Aí vai ter gente aqui me xingando. Ah, mas você falou que saiu de Petrobras. Tá, eu saí de Petrobras porque a Petrobras, por lidar com gasolina, combustível, ela tá muito ligada a questões políticas, né? Então, às vezes, o governo quer dar uma dedada ali pra aumentar o combustível, pra reduzir o combustível. Então, isso eu não gosto, né? Mas a Petrobras também é uma excelente empresa. Agora, a gente falou de ações para aposentadoria. E pra quem tá iniciando hoje, Tonida? Quais são aquelas ações que você indicaria, por exemplo, até pra sua avó, digamos assim, sabe? Que são aquelas mais feijão com arroz, mais tranquilinhas pra quem tá iniciando? Pra quem tá iniciando, é melhor ficar nesses principais setores, né? De transmissão, um bom banco. Essas empresas, elas... O povo fala que não cresce, né? A empresa de dividendo não cresce. Parece caranguejo, pessoal. Vai dar uma olhada no Banco do Brasil, se cresceu. Vai dar uma olhada na Sanepa, que também pode não... É do estado lá do Paraná, né? Então, não deixa de ser um estatal. Mas cresce também. Então, se você pega quem tá iniciando, pega uma empresa que paga dividendos e que cresce também, que tá sendo negociada mais barata, que preço importa também, né? Então, você pega uma empresa e daí você tá feito. Não precisa se preocupar muito. Aí vai querer investir em empresas de setores bem complexos, de setores que precisa ter uma atenção maior. Então, acaba fazendo besteira ali. Porque vê as ações se desvalorizarem. Aí fica apavorado. Nessas empresas aqui, quando desvaloriza, não desvaloriza tanto, né? Tipo, a gente teve uma crise e boas empresas caíram 10%, 12%, 15%, né? No máximo ali 20%. E outras empresas caíram 80%, 90%. E é isso. Essas empresas do setor de transmissão. Acho que traz mais segurança. Além do que, pra quem tá começando, né, Itônilda, é uma questão do mental também, né? Que imagina, o cara vê, sei lá, cair 30% em um mês as suas ações. Nossa. A pessoa, ela fica desesperada. Então, pra quem tá iniciando, eu acho que faz sentido. Então, você falou da Sunny Park, que é saneamento básico. Os grandes bancos, né? O Banco do Brasil, principalmente, é um banco... Eu acho que é o melhor banco, assim, sabe? 1888. E na Palavra, na sua região, deve ser muito forte o Banco do Brasil, né? Muito forte lá também. Itaú, que gigante, né? Itaú também é gigante, né? E tem as transmissoras ali. Elétricas. As elétricas. Seguros também é bacana, né? Seguros, é, também é bacana. Eu não invisto, mas é bacana pra quem tá começando. É uma coisinha ali, muito... É, perene. Legal. E você, Carol? Quais ações você acha que seriam boas pra iniciar? É, eu vou nas queridinhas, né? Mas não é recomendação, mas eu gosto. Taesa, eu acho uma bela empresa. A Transmissão Paulista é uma empresa muito boa. Tá barata ainda, pelo que ela representa, na minha opinião. A Engie é uma empresa gigante, tá investindo muito. Eu acho que a Engie tem muito futuro. Aí tem o Itaú, que eu também acho um gigante. A gente sabe que é um banco potente. Eu gosto do Banco do Brasil também. Não vendi nesse momento. Mas, André, assim, vai na segurança. Vai na tranquilidade pra investir. Não vai naquelas empresas, pessoal, que você não sabe o que tá acontecendo. Porque mais vale você saber onde você tá investindo, o que a empresa faz. Até pra você levar pra aposentadoria ou pra iniciante. Do que você ficar perdido e não saber. Tem 10 ativos lá, mas não sabe o que tá acontecendo. Como é que faz? Exatamente. E você acha que tem fundo imobiliário barato agora? Ainda tem. Você tá de olho ou não? Ainda tem. Quais? Fala pra gente. Eu tô de olho... Você não é pra comprar o que tu não quer falar. Eu tô de olho ali no CPTS 11. Sempre compro. Tô comprando ele. Ainda tá barato. O MOL 11 também, que é um bom fundo imobiliário de shopping. E outro também é o LVBI 11. Eu não tô de olho, não tenho carteira esse. Porque eu tenho o HGLG. Mas ele é um bom fundo imobiliário. O LVBI. Então, é um que ainda tá barato. Por pouco tempo. Se bem que eu acho que ele já tá no VP. Mas eu considero barato. Abaixo do meu preço teto ainda. E tá difícil achar fundo imobiliário barato. Você costuma dividir sua carteira em shopping, galpões, papel? Eu gosto... O que eu mais gosto é o setor de galpões logísticos. Eu gosto bastante. CRI. Gosto de shopping também. E lajes eu não gosto muito. Não gosto muito de lajes corporativas. Até porque eu vi um gráfico recentemente. Até posso mandar pra vocês qualquer coisa. Que o setor de lajes, ele nos últimos 10 anos, diminuiu muito a porcentagem do IFIX. Isso quer dizer que, assim, não é um bom... Não é um negócio que tá em expansão, né? Um setor que tá em expansão. Então, o galpões logísticos eu acho que tá. CRI também, que foi o que mais cresceu nos últimos 10 anos. E é até bom ter CRIs, porque a gente consegue um rendimento maior, né? Pra carteira. Já que eles tendem a pagar mais. Principalmente proteger a gente da inflação alta da Selic e tal. A gente sempre consegue pegar um rendimento um pouco maior. É legal. Eu acho que é importante, Cris, né? São os certificados de recebíveis imobiliários. Eles estão muito atrelados, né, Antônida? Como a Antônida falou, a renda fixa. Então, a gente vai conseguir também, de certa forma... Claro que a gente, ao investir em fundo de papel, fundo de papel, fundo imobiliário de papel, é renda variável. Mas, por um lado, a gente tá atrelado à renda fixa. Porque os CRIs estão atrelados ou à CDI, ou IPCA. E, de certa forma, a gente tá investindo em renda fixa, né, Carol? Sim. E é legal que os fundos imobiliários ainda têm a isenção da cobrança de imposto de renda. Eu tô exposta também ao setor de lajes através do ALZR, né? Que ele é meio que um fundo híbrido ali, tem lajes corporativas. Mas, assim, um fundo imobiliário de lajes mesmo, eu não tenho. Em relação à taxa de juros real, né? Os CRIs pagam mais. Eu tava vendo aqui que, por exemplo, tijolo. A galera não quer tijolo porque paga menos. Paga menos ali. Paga o quê? Oito por cento? Vamos colocar assim. Uma média de oito, é. Uma média de oito por cento ao ano. Só que o que que acontece? Os fundos imobiliários de tijolo, eles repõem a inflação praticamente automático ali. Já os CRIs, não. Quando você recebe doze, você que tem que pegar a partezinha ali da inflação, né, que foi no mês ou no ano, e reinvestir. Então, se você, se a taxa tá dez e você recebe, sei lá, doze ali, significa que você tá praticamente igual no fundo de tijolo. Porque você precisou tirar a inflação do CRI, né, pra reinvestir. E já o rendimento do tijolo, praticamente, você pode tirar todinho e usar. Exatamente. Por quê, né? Colocando de uma forma até mais prática. O que que a Eutonisa quis dizer? Os contratos de tijolo que estão atrelados a aluguéis de imóveis, eles têm ali um IGPM no contrato. Então, todos os anos, por exemplo, o cara que alugou o galpão, vai chegar no primeiro ano de contrato, ele vai ter que reajustar no final do primeiro ano. Então, vai subir um pouquinho, conforme o IGPM, no segundo ano. Então, nós que somos cotistas, a gente sempre vai estar protegido. Contra a inflação. Além do que, né, Eutonilda, os fundos de tijolo têm a chance de se valorizar mais. Porque os imóveis podem se valorizar mais. E, geralmente, a história mostra que os imóveis, eles se valorizam até mais do que a inflação. Então, tem essa diferença. Só que as pessoas, você não acha que as pessoas estão olhando muito a questão do dividendo? Muita gente, inclusive, investiu no DEVA11, no HCTR11, pelo fato de, pô, está pagando 20%, está pagando 21%. E acaba sendo arriscado isso, né? É, acaba sendo arriscado. E aí, ainda nessa questão, né, de um fundo de tijolo pagando 8% ao ano. Aí, a inflação, vamos colocar que foi 4% ao ano, né? Aí, o CRI paga 12%. Só que tem que tirar os 4%. Aí, fica ali 8%, fica elas por elas. E aí, eles só querem investir em fundo imobiliário de CRI High Yield, que está pagando muito, que tem operações mais arriscadas, justamente para pegar esse dividendo. Aí, pega ali esse dividendo 3 meses, depois o fundo desaba, sabe lá o que vai acontecer com essa carteira de fundos imobiliários. É bom sempre diversificar, né? Tijolo, CRI. Você sabe que esse mês, inclusive, turma, vocês estão aí de olho em fundos, né? De galpão e tudo, é muito decisivo. Porque dezembro teve a avaliação, de novo, dos valores dos imóveis. E agora, março, é decidido o valor certo de aumento. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver valorização dos imóveis. Muitos fundos vão se valorizar, porque tem galpões que valem mais, lajes que vão ser reajustados os valores. E também, pessoal, você já pode ficar de olho também, se vai estar barato ainda. Porque, de repente, reajustou, não vai estar mais barato como antes. Então, fica atento que esse mês agora, inclusive, já tem alguns que estão saindo. Saem essas decisões. Agora, ações. Primeiro de tudo, se fosse para escolher ações e fundos imobiliários, você ia para qual? Tem que responder essa aí. Tem. Só tem uma reta. Só tem duas curvas. Eu iria para fundos imobiliários. Sim. Gostei. Eu hoje iria para fundos imobiliários também. Você acha que iniciante pode começar a investir em criptomoeda? Eu acho que iniciante pode, sim, investir. Não inventa muita moda. Vai no Bitcoin, que é algo que é um projeto que está mais no tempo, a prova do tempo. É um projeto que, certamente, é o que vai perdurar, se nada mudar, se não descobrirem quem criou ou mexer aí no projeto dele. Mas eu invisto só em Bitcoin. Não invisto em outras cripto, porque eu acho que ele é o projeto melhor para o futuro. E acredito no potencial dele para o futuro também. E para quem está começando, Eitor Nilda, vale a pena investir em criptomoedas? Vale a pena investir em Bitcoin. Só que é importante saber que eu acho que vai subir muito ainda. Só que não quer dizer que vai subir em linha reta, né? Pode voltar para 10 mil dólares, 15 mil dólares. Então, você que está começando, quer botar um porcentinho ali, 2% do seu patrimônio, comece comprando um pouquinho todos os meses. Muitas pessoas estão me perguntando se é momento de comprar. Acho que sim. Se você não tem nada em Bitcoin, talvez seja o momento de você colocar ali um pezinho, né? Porque você não sabe se vai subir mais, se vai cair. Se cair, você já sabe que pode cair mesmo, compra mais. Vai comprando um pouquinho todos os meses. Mas, por exemplo, eu que tenho, tenho bastante já, 7% acho que da carteira, não estou comprando agora, porque subiu muito. Comprei muito a 25, 26 mil dólares. Mas também não vende. Não vendo. E se cair, por exemplo, agora eu estou com uns 32 mil reais de lucro. Não vou vender, não vou efetuar o lucro. E se cair para 10 mil dólares, está tranquilo também. Eu não tenho problema. Exatamente. É esse pensamento que a Itonilda falou. Primeiro, visão de longo prazo, porque acredita no projeto. E assim, se cair, cair abaixo do percentual que a Itonilda se propõe, ela tem 7% hoje. Ela quer ter 5%. Caiu para 3%, ela vai lá e compra mais um pouco. Que é o que ela falou do rebalanceamento que ela faz. E vamos tomar cuidado, pessoal, porque as criptomoedas estão no hype aí. A gente sabe que recentemente, nos últimos meses, Bitcoin se valorizou muito, Ethereum se valorizou muito e acabaram puxando outros projetos para cima. Mas para quem não conhece, cuidado. Porque eu, por exemplo, gosto muito de Bitcoin e de Ethereum. Outras moedas eu desconheço. Eu nem vou estudar os projetos, porque eu não tenho tempo. Eu já estudo fundos imobiliários, ações. Mas Bitcoin e Ethereum eu gosto. E também invisto menos de 5% do meu patrimônio nisso. Se virar pó, beleza, estou protegido. Se valorizar muito, legal, estou ganhando junto. Então acho que tem que ter um pouquinho de cuidado.